Salve, Fortano! Olha só, quando você trabalha com o universo informática, um dos grandes universos efetivos da matéria é a parte de redes. E aí a gente começa a trabalhar justamente com esse aspecto básico, começando a entender o que é uma rede justamente nos seus contextos e elementos de atuações, características que levam à sua própria existência. Então a estrutura de redes no seu edital, ela vem muitas vezes descrita de uma maneira bem disseminada, de uma maneira bem aberta e não especificamente com o nome redes. Então o pessoal às vezes tem uma certa dificuldade, começa a falar, pô, mas é uma aula de redes, porque são conceitos, todos os elementos, características, recursos atrelados a redes. Então você tem que entender de cara o que é essa essência, o que é uma rede, para poder arbitrar todos esses conceitos como eles vão trazendo a sua prova. Então é muito comum, tá? De uma maneira muito pulverizada no seu edital, ali tópicos separados como, ah, tô falando de internet, intranet, aí você pega lá outro tópico falando de protocolos, às vezes não vem falando de protocolos, mas vai cair de qual modo? Se falou internet, intranet, vai cair. Ah, não falou de VPN no edital, vai cair, vai cair. Porque toda essa organização, ela é rede. Falou um conceito essencial da rede, os outros em todos pendurados, amarrados ali, porque são redes. Até mesmo elementos como dispositivos desse contexto, desse universo. Então tem muito conteúdo ali, sim, por isso a gente tem várias aulas, vários momentos, para trabalhar com essa estrutura. Então começamos entendendo o que é uma rede. Uma rede, ela nasce com a intenção de conectar e fazer a comunicação entre dispositivos, trocar informações de um lado a outro. Então é essa a sua finalidade crucial, comunicação. Troca de dados de um lado a outro. Ela surge num contexto militar, sim. Ela vem lá do tempo das guerras, onde havia a preocupação em mandar os dados rapidamente de uma base militar para outra, principalmente quando uma poderia ser atacada e ser destruída e perder informações que seriam cruciais. Então era essa comunicação mais rápida e necessária. Tinha meios de comunicação já, você usava já rádios, você já tinha a transmissão lá pelo telégrafo, né? Mandava mensagenzinha. Só que eles queriam mais, mais informação, compartilhar documentos. Olha, tem aqui rota, cálculos de mísseis. Como é que eu faço para compartilhar esses dados, mandar de um lado a outro? Então já começou ali essa preocupação. E aí essa é a essência, essa estrutura. Todo esse estudo que foi feito pela ARPA, que é justamente a Agência de Pesquisas Americana, ela desenvolveu projetos de comunicação, criou regras, maneiras de fazer comunicação. E é legal. Foi usado ali? Foi. Só que nesses anos ali, né, em meados de 1960, ela começou a trabalhar com essas pesquisas para a guerra. Ok? Passou ali esse momento de guerras, ela acabou tomando uma outra perspectiva. E aí, de fato, você tem a estrutura da ARPA NET vinculando com as universidades. Então o início das redes, ela tem aí justamente esse nomezinho como base, né? ARPA NET. E a ARPA NET, ela, de fato, passa a ser chamada de internet lá em 1986. E quatro anos depois, em 1990, ela morre como projeto. Então a internet, de fato, nasce ali. Por quê? Primeiro, você tinha num contexto militar. Depois, foi para um contexto acadêmico com o nome mais expressivo ARPA NET, de fato, sendo aplicado. E ela começou a crescer, começou a ter mais usuários e assim por diante. ARPA NET. E depois, ela chega a um nível que eles falam, pô, dá para ampliar, dá para fazer para o mundo inteiro a coisa. Então ali, em 1986, mais ou menos, começaram a chamar de internet, né? Foi começando a falar, ó, a rede mundial, começar a conectar a coisa. E aí ela nasce, então. Então a gente pode pegar ali, justamente, 1986 como o ano básico para que a internet começasse a existir. E em 1990, morreu o projeto ARPA NET. Ninguém mais falou em ARPA NET. E aí, de fato, né? Dominou, permaneceu internet como a gente conhece. E aí você percebe, pô, 1990. Olha a época, né? Quando a gente está considerando aqui. E aí no Brasil? Isso aí foi meio que concomitante. O Brasil começou, conectou Brasília aos Estados Unidos já nessa época. Ah, 1990, 95, de fato, a gente teve a primeira conexão. E aí a coisa começa a crescer. Então, perceba que a internet, ela chega no Brasil já num ano comitante, a própria essência dela, né? A gente começou a ter acesso. Claro que lá nas velocidades de 56 cabits por segundo ainda, né? Mas o que acontece? Isso tem um impacto também com o seguinte. Lá em 1990, você estuda em administração pública, que você tem um modelo gerencial sendo aplicado dentro do Brasil. E ele tem uma influência muito grande justamente de usar a internet como uma perspectiva de disseminar as informações, dar mais acesso, mais transparência aos usuários. Claro que ainda lá em 1990, onde que isso foi visto. E aí, cada vez mais, isso foi preciso e necessário. Então, tem um impacto importante aí em todo o processo da administração também. Agora, quando você olha pra essa estrutura, você tem que entender que ela é uma estrutura física. Você, quando fala em uma rede, você tem componentes, você tem cabos, você tem dispositivos ligados uns aos outros, com a intenção justamente de fazer a comunicação, troca de dados entre eles. Agora, olha só. A gente tem que entender que existem cenários, ambientes, pra que essa rede possa ser entendida. E essa estrutura tem que ter cuidado. Por quê? Seja um ambiente ou outro, e os dois principais que a gente vai tomar aqui como base, é você falar no ambiente conhecido como internet e o ambiente conhecido como intranet, quando você olha pra esses dois, a intenção é a que fazer a comunicação. O que muda de um pra outro? Pouca coisa. Por quê? Os dois vão usar a mesma tecnologia, os dois vão usar as mesmas regras, os mesmos padrões. O que muda é que a internet é a rede mundial. É a rede que conecta todo mundo no mundo inteiro de forma pública. Ou seja, todo mundo tem direito a acessar essa rede. Só que lembre-se, ter direito é uma coisa, ter é outra, né? Você tem direito a ter um helicóptero. Você não tem, né? Eu também não. Então, simplesmente, você tem direito a acessar a internet. Mas você vai precisar de alguém que conecte você a essa rede, que conecte todo mundo com todo mundo. Você acaba dependendo dos provedores de acesso da internet, os ISPs, Internet Service Providers. Então, esse cara vai ser o cara que vai te ter um custo, né? Antigamente, você tinha internet discada e você tinha lá os provedores gratuitos de internet. O POP, né? Era o principal, o mais popular. Aí o UOL também apareceu nesse cenário. E aí você viu o que o UOL virou hoje, né? Então, ele nasceu como provedor de internet. É, então você tem todo esse cenário aí aplicado. Então, a rede mundial. Pra todo mundo. Tá ali, conectado. Computadores publicamente. Então, tudo que tá ali, todos têm acesso. Agora, cuidado. Posso ter um conteúdo colocado nessa rede. E aí a diferença entre rede e conteúdo. Colocar um conteúdo nessa rede. Mas que só vai poder acessar esse conteúdo quem tiver um usuário e senha. Mas de qualquer lugar do mundo eu consigo ver que aquela informação tá lá. Eu consigo chegar até ela. Então, quer dizer que tá na internet. Então, entenda primeiro a rede como estrutura. Dispositivos que conectam toda coisa. E aí quem tá ali pode desconectar. Agora, quando você olha pra intranet, o que acontece quando você olha na intranet? Você pensa na rede privada. Porque ela vai ser a rede da empresa. Só que olha só. As provas vão usar como referência. Dizendo a rede de uma empresa, uma rede corporativa, de uma instituição. Ou uma rede que está dentro da instituição. Vou contar um segredo. O que você tem aí na tua casa é uma intranet. Só que eles não vão usar na tua prova esse exemplo da tua casa. Por que razão? Porque daí tá muito dado. E outra, na nossa residência a gente não usa quase nada dos recursos de uma rede. Mesmo aquele usuário mais aficionado que em casa tenha lá. Ah, eu tenho um servidor multimídia em casa. Que eu coloco no computador. Transmito a música, o vídeo, a TV, o filme lá pra TV. Assisto da TV que eu tô transmitindo do computador e assim por diante. Ali você começa a usar um pouco dela. Mas ainda assim é básico. De um modo geral, você tem a tua rede em casa só pra uma coisa. Pra fazer a comunicação dos equipamentos. Pra que eles tenham acesso, pra que eles troquem informações com a internet. Ou seja, pra pegar o conteúdo na internet e poder acessar e distribuir dentro da tua rede. É isso que você usa domesticamente. Por isso que eles não vão trazer muito esse contexto na tua prova. Eles vão trazer um cenário empresarial. Um cenário corporativo. Um cenário no qual você quer entrar a partir do momento que você entrar no concurso. E aí você tem que ter noção de como funciona esse ambiente da instituição. Precisa ter uma articulação com esses conceitos. E é por isso que cai dessa forma na prova. Então a rede de uma empresa, a rede corporativa, circunscrita, está presente dentro daquela instituição fisicamente. Primeiro pensa só assim. É a rede que tá dentro da empresa fisicamente. Ela é privada. Ou seja, não é qualquer um que vai poder usar. É só a pessoa que tá lá dentro. E como eu falei, pega o exemplo aí da tua casa. Na tua casa tu tem uma rede privada. Você tem uma intranet. Você, na sua casa, não vai ali e pega o cabo de rede, por exemplo, e conecta o cabo de rede e deixa no teu roteador ali e deixa outra ponta na beirada da rua pra que qualquer um que passe pegue e conecte o computador. Você, na sua casa, a primeira coisa que faz quando coloca um roteador sem fio é colocar o usuário sem. Por quê? Pra evitar que o vizinho conecte na tua rede. Se você fosse colaborativo, você ia conectar com todo mundo. Ah, pode conectar, não tem problema nenhum. Mas aí é que tá. Você vai ter algumas coisas ali que você não quer que outras pessoas vejam. Vai compartilhar informações, documentos, arquivos, recursos, que você não quer que a pessoa que esteja lá na internet veja. Por exemplo, você tem uma impressora às vezes conectada à Wi-Fi na tua casa. E aí você vai mandar imprimir alguma coisa no teu computador na impressora. Legal. Você quer que qualquer pessoa da internet possa fazer isso? Mandar imprimir algo na tua casa sem que você saiba? Pô, é quando viu, cadê? Acabou com todos os recursos da impressora porque todo mundo tava imprimindo ali sem a devida autorização. Então, você acaba limitando fisicamente isso por razões de segurança. Agora, olha que legal. A rede é a mesma. Internet, intranet, a tecnologia, os recursos, é a mesma coisa. O que muda é o contexto. O ambiente em que ela tá inscrita ou apresentada, no modo bom exemplo, e quem vai poder acessar. De um modo geral, quando ela traz aqui pra você na prova, olha, o acesso é restrito. É restrito a quem? Ao grupo de funcionários autorizados. Ao grupo de pessoas que você permite acessar. Então, é elas que vão poder tá fazendo acesso à rede fisicamente. Chegar ali e conectar o computador naquela rede. Claro que você controla isso também por meio de usuário e senha. Mas é uma forma a mais. Aqui você tem que entender que o acesso restrito já é restrito fisicamente. E aí, pra visualizar um pouco melhor esse contexto, vamos pegar esse cenário aqui que a gente tem. Cenário mais completo, né? Justamente olhando pra uma empresa. E aí vamos por partes. Vamos pegar uma empresa pequena por hora e depois vamos ampliar a coisa pra entender, por exemplo, o que é de fato a internet. Como ela se apresenta. Por quê? Porque você pegando uma empresa, você tem uma empresa que pode ter essas duas áreas, ou pode ser que a empresa só tenha esta área. Ou seja, a essência é da intranet. Então já começa aqui. Primeiro, isso aqui precisa existir? Preciso estar ligado à internet? Não. E aí, você vai perceber que, tipicamente, a internet é representada por uma nuvem. Tanto que você vai ouvir falar em computação na nuvem e você vê, ah, a nuvem é a internet. Então, beleza. A internet é uma coisa, uma rede, rede mundial de computadores. A intranet é outra. Mas a intranet existe sem que esteja conectada à internet? Sim. Ela pode estar conectada ou não. Isso não interfere na sua existência ou caracterização. O que muda? É, se você vai estar permitindo que alguém acesse aquele conteúdo, de fato, ou não. E aí, vamos percebendo justamente essas coisas. Quer ver um exemplo? Vou pegar a Caixa Econômica Federal. É, Caixa Econômica. Uma empresa. Ela tem lá os seus servidores. Tem, seu conjunto de servidores. E ela tem os seus usuários. Se você for numa agência da Caixa, você vai perceber que o agente bancário ali, né? O agente bancário. Ele não vai poder acessar a internet. Ele não consegue buscar nada no Google. Mas ele tem alguns conteúdos que ele busca internamente. Ele tem lá uma wiki da própria Caixa Econômica. Ele tem a Universidade de Caixa. Tem várias coisinhas que ele pode acessar estando dentro da Caixa Econômica Federal. Ah, legal. Mas o Google, ele não pode acessar. A Wikipédia, ele não pode acessar. Por quê? Porque é um conteúdo limitado aí justamente pra ele. Ele não vai ter acesso àquelas informações de um modo geral. Ok? Mas ele tá conectado à internet? Tá. Então ele tem algumas coisas lá dentro. Mas ele pode estar desconectado. Agora, entenda. Quando eu pego a intranet, é a ideia de colocar, por exemplo, um site aqui. Tem um servidor web. Você tem na tua casa um servidor? Pode ser que tenha. Nada impede você ter um servidor em casa. E aí vem uma regrinha muito importante que eu quero que você note ali. Tudo que você tem na internet, você pode ter na intranet. Se eu tenho um servidor de e-mail na internet, posso ter um servidor de e-mail na intranet? Pode. Tem servidores de sites na internet, posso ter um servidor de site na intranet? Pode. Mas aí no momento que você fala, olha, eu coloquei na intranet, eu estou limitando fisicamente isso ao contexto da minha empresa. De modo que, de novo, imagina que você tem aqui esse site que tá aqui dentro desse servidor web que está dentro da intranet da empresa. Quem que pode acessar esse site? Esses usuários. Esse cara vai conseguir acessar aquele site. Agora, esse carinha aqui, ó, que tá ali, você, na tua casa, por exemplo, que você tem ali teu computador, tua impressora conectada na rede, teu celular conectada na rede, tua TV conectada na rede, né? Você tem tudo sem conectar na tua rede. Você tá ligado à internet. Você ligado à internet consegue acessar isso aqui que tá dentro da empresa? Não. Por quê? Porque justamente está limitado fisicamente a quem tá dentro da empresa. Por mais que você tivesse ela conectada à internet, aquilo ali tá dizendo justamente que tá limitado. E normalmente quem controla isso e diz, olha, daqui pra cá é intranet, daqui pra cá ninguém vai ver, é o FIRO. É essa barreira que vai proteger as informações, dizendo, ó, isso aqui é um ambiente privado, restrito, quem tá pra cá não vê. Ah, mas e em casa? Em casa você também tem. Só que olha o problema. Por que eu falo que a rede doméstica não aparece? Na tua casa você tem um aparelho. Falando muito dois, que são ali separados, né? O modem e o seu roteador. Mas no geral é o modem e o roteador tudo numa coisa só. E aí que está o problema. Esse equipamento literalmente tem tudo numa coisa só. O FIRO tá dentro dele, o roteador tá dentro dele, o modem tá dentro dele, ele também serve switch, também serve pra outras coisas. Mas é tudo num único equipamento. Então você tem que ter cuidados com o que é conceitual e o que é na prática. São coisas diferentes. Prova cobra o conceitual. Então, por isso que o cenário doméstico é mais complicado de aparecer em prova, porque ele não é muito específico. Ele é genérico. Então você tem aqui o servidor de FIRO, ele vai ser uma coisa mais robusta, um computador, uma estrutura, pra justamente proteger que as informações que estejam aqui dentro permaneçam aqui dentro. E aí o cara que tá na intranet consegue acessar. Ah, mas agora pensa assim, que esse cara é o funcionário da empresa. E ele foi pra casa. E lá na casa dele, ele vai conseguir acessar isso aqui? Não. É aí que estão os pontos. A questão vai trazer isso pra você. Olha, tem um site. E esse site, ele pode ser acessado de qualquer lugar do mundo. Então quer dizer que é um conteúdo que está disponível numa rede que pode ser acessado de qualquer lugar do mundo. Agora você quer só falar, tem um site, mas eu só consigo acessar aquele site se eu estiver dentro da empresa, fisicamente nela. E ainda podendo até estar ali com o celular conectado na rede. Mas o que interessa é você estar na mesma rede. Quer ver um exemplo mais simples? Tem um aparelhinho aí que se popularizou, que é o Chromecast. Que é aquele aparelho do Google pra você conectar ali na tua TV, no HDMI da TV, e aí transmitir, né, do seu celular, transmitir coisas do Netflix direto pra TV, né, celular ou tablet. Legal. Só que você vai perceber que só vai conseguir enxergar aquele aparelho quem está ligado na mesma rede. Então imagina, se você está ligado na tua rede ali na tua casa, se você visse o Chromecast de todo mundo que está ligado no mundo, vai dar muito certo. Você poder transmitir qualquer coisa na TV de qualquer um. Então se você está ligado na rede, ó, quem está ali na rede da tua casa consegue mandar pra aquele equipamento. Consegue ver ele mandar. Ou seja, é algo que está restrito à intranet, ao contexto da tua rede. Então é essa a ideia. Se você precisa estar em um lugar específico físico, você está falando de algo que está na intranet. Beleza. Vamos amadurecendo a ideia. Ok. Você tem aqui os usuários, tem lá a rede local, tem impressora, por exemplo. Ah, você não quer que o usuário da internet mande alguma coisa nessa impressora, como eu usei com o exemplo? Na tua casa também. Você tem aqui na tua casa, escrito, né, dentro da sua rede, do seu ambiente físico, a sua intranet. Então quer dizer que eu tenho mais de uma intranet? Pô, a intranet é cada rede privada que você tem. Tá, mas onde é que entra a internet? A internet não é uma coisa abstrata. A internet, ela é uma rede, são dispositivos conectados no mundo inteiro. Mas aí você pergunta, tá, e os sites, o conteúdo que eu acesso, que está disponível na internet, onde de fato ele está? Agora a gente vai amadurecendo a coisa. Aqui, ó, dentro do mesmo prédio da empresa. E aí vamos pensar no Google, por exemplo. Essa empresa agora a gente mudou de perfil. É o Google. O Google tem a intranet dele? Tem. Vai estar limitada. Pode ter recursos ali, e só vão estar acessando esse recurso os usuários, que estão ali dentro da rede da empresa. Legal. Mas o Google, ele tem uma outra areazinha dentro do prédio, um outro contexto, né, um outro segmento da rede, que está ali justamente para que ele ofereça conteúdo. Então existe em algum lugar fisicamente a internet, óbvio, os servidores que vão estar ali conectados prestando conteúdo, eles estão em algum lugar. E aí você pega, por exemplo, o Google com inúmeros servidores. Aqui eu coloquei três exemplos, mas, pô, o Google são milhares de servidores e mais de um local físico, mais de um país, inclusive. No Brasil a gente tem servidores do Google. E aí você tem uma área dessa rede segmentada, que pode estar ligada no único canal. Que nem aqui a gente está desenhado, que é o mais clássico de provas. Então tem ele ligado aqui. Percebeu que eu tenho dois firewalls? Mais pra frente você vai entender mais claramente a lógica de como funciona ele. Mas esse aqui, ele é mais brando. Por quê? Ele protege justamente esse cenário contra invasões. Obviamente que acaba em cascata protegendo isso aqui do mais grosso. É como se você pensasse assim, uma peneira. Eu penso, ah, é uma peneira com uns buracão grande, né? Ele vai proteger de algumas coisas, né? Vai evitar que os pedregulhos grandes passam. Legal, mas os pedregulhinhos pequenos passam ainda. Vai continuar passando. É. E aí que tem essa outra rede aqui, ó. Ela é uma rede mais fininha. Ela vai proteger contra coisas mais do que a outra. Ou seja, vai bloquear mais elementos do que o primeiro. Então, esse aqui ele é mais robusto, mais seguro, mais restritivo do que o outro. Sim. Agora, alguns cuidados. Na prova, pode ser representado esses três elementos como uma única figura. Como falei, pode ser só um símbolo ali representando a ideia. Ou seja, vem uma linha da internet, uma linha que vem pra cá ligando os servidores e outra linha que vem pra internet. Então, ele pode vincular tudo isso aqui em um único aparelho. Sim. Sem problemas. Então, tem que ver mais o contexto e finalidade. Agora, aqui, separei pra mostrar justamente essa ideia de robustez, segurança. Uma malha mais aberta, uma malha mais fechadinha, mais restrita. E aí, você tem aqui um elemento só pra conectar todo mundo, né? O roteador aqui pra conectar os outros equipamentos. servidores. Então, você vê um servidor web aqui e um servidor web aqui. Esse servidor web, ele está numa área que a gente vai chamar de DMZ, ou Demilitarized Zone. O que que significa isso? Significa que é uma área que não tem proteções. Isso em termos literais, tradução. Só que, cuidado, ela tem uma certa proteção. Mas já veio pergunta de prova dizendo, ah, a DMZ é uma área da rede sem proteção. Certo. Beleza? Então, mas não tem essa proteção? Sim, mas é uma proteção a grosso modo. Porque a ideia da DMZ é que o que está aqui vai estar disponível, vai ser acessível pelo resto do mundo. Por quem está na internet. Então, você ali na tua casa vai conseguir acessar o site que está aqui dentro desse servidor web? Vai. Por quê? É pra isso que ele está ali. Só que, olha só, quando eu tenho essa estrutura, fisicamente está dentro da empresa. se por acaso cair essa conexão da empresa com a internet. Claro, no caso do Google, isso aí é redundante, tem várias conexões pra evitar que isso aconteça. Mas vai que acontece. Por exemplo, na universidade em que eu trabalhava, a gente tinha justamente esse cenário. Servidor web dentro da instituição. Só que isso aqui acontecia com muita frequência. Qual que é o detalhe? O usuário que está lá na casa dele não vai conseguir acessar isso aqui porque está sem conexão, não tem como acessar. Por outro lado, o usuário que está aqui dentro da rede, pô, ele ainda está conectado fisicamente. Ele consegue acessar isso? Sim. Então, quem está na intranet consegue acessar o que está na DMZ e consegue acessar o que está na intranet. Quem está na internet só vai ter acesso ao que está na DMZ. Não tem acesso a isso aqui. Alguns roteadores domésticos têm essa função, tem um roteador doméstico que permite você criar a DMZ na sua casa. Mas, vamos lá. De novo, o cenário da empresa. Normal, conectado, bonitinho, com a internet. Eu tenho aqui serviços. Por exemplo, o servidor de e-mail. Posso ter um servidor de e-mail aqui na intranet? Pode. Só que ele perde um pouquinho de finalidade, porque se está na intranet, a ideia é restringir só para cá. Então, eu quero mandar um e-mail para quem está fora ou alguém de fora mandar para mim, não daria muito certo. Por isso, é mais interessante colocar na DMZ. Mas é o meu servidor, é eu que administro essa rede. É essa estrutura, é eu que concebi, é eu que configurei. Por exemplo, em termos de ferramenta de segurança, o RoneiPot, ele fica aqui, que é aquela armadilha justamente para que caso alguém esteja tentando invadir e caia aqui em vez de invadir o serviço verdadeiro, ele fica aqui nessa área, como um chamariz justamente, só que claro, de modo que o invasor não saiba que é um RoneiPot, senão perde a função. Então, você tem esse conjunto de equipamentos. Então, essa DMZ é a DMZ, a DMZ ZONE. A internet, de modo geral, é concebida por inúmeras estruturas dessas. Ou seja, é o Google, é o Facebook, é toda a galera, não só esses, mas os inúmeros serviços que prestam serviços, a Amazon, por exemplo, o que ela faz? A Amazon, o principal nicho de mercado dela é fazer isso, ela pegar vários servidores que ela tem ali, principalmente o web, mas são servidores para prestar os inúmeros serviços de computação no novo em que se pode pensar, ela coloca ali e ela aluga, fala, seguinte, estou alugando um pedacinho aqui, você quer colocar um serviço aqui dentro? Beleza, é tanto. Ah, eu estou alugando um pedação aqui, para colocar um serviço aqui dentro é tanto. E ela aluga, isso aí fisicamente é ela que mantém, é esse a prestação do serviço que ela faz, é manter um servidor com o conteúdo ali para que as pessoas possam acessar através da internet. Então, ela vai buscar ter uma boa qualidade de conexão, ela vai buscar uma proteção desses dados para que não sejam invadidos, alterados, tudo mais indevidamente e ela vai oferecer isso para o público geral acesse. Legal, mas você tem que lembrar que o que você tem na sua casa é uma internet. Só que olha o ponto, o que acontece na sua casa quando você não tem acesso à internet, quando desconecta o seu acesso à internet? A sua rede ainda continua funcionando? Sim. Você consegue ainda mandar para a tua impressora na Wi-Fi lá, a tua impressora conectada na rede? Consegue, na rede, não no USB, USB não é rede. Então, você consegue ainda, você consegue transmitir um filme do teu computador para a TV? Tranquilamente. Ah, mas eu estou assistindo filme na Netflix, aí você está dependendo de um serviço que não está ali. Você está pegando um filme que está na internet, você vai pegar um filme que está em outro lugar fazendo uma aula, você vai assistir uma aula e a aula está fora, mas se você já baixou para o teu celular ali pelo aplicativo, está ali no teu celular. Então, a essência é o serviço, a rede continua funcionando, mesmo estando isolada? Continua. Só que tem que ver se o que você está querendo acessar é algo que está ali dentro. Então, cuidado, a intranet, ela existe sem a internet sem problemas. Agora, olha só, a gente viu que a internet ela é rede mundial e a intranet é a rede física limitada dentro da empresa, ou aí, no caso doméstico, na tua casa. Legal. Só que aí a banca ela extrapola a coisa, ela vai lá e fala e a extranet? Bom, na real, a extranet você já poderia pensar nisso aqui como extranet, mas não considera esse exemplo, tá? Para não confundir. Você tem a extranet como um acusamento, é você pegar parte da intra com outra empresa, é como se fosse pegar duas empresas diferentes e pegassem parte da coisa. Por isso que a palavra parte é importante, é pegar só um pedaço, que é de uma e compartilhar com outra. Então, esse é o conceito de extra. Mas vamos deixar para amadurecer. Nós temos que olhar primeiro para VPN. VPN é o conceito essencial. VPN significa Virtual Private Network, então é um acrônimo para essa estrutura, que traduzindo, seria rede privada virtual. e aí você tem justamente um entendimento que a gente acabou de definir. O que é uma rede privada? A rede privada é a intranet, só que agora a gente está falando nela virtual. Então, primeiro a gente entendeu ela física, equipamentos realmente conectados, agora a gente vai fazer de conta que eles estão conectados. Como assim? Bom, quando você olha para VPN, é você pensar o seguinte, tem algum conteúdo, e aí a gente olha para esse cenário aqui, que está lá dentro da rede da empresa. Então, tem lá uma rede da empresa, tem a rede B aqui, que é uma empresa específica, e ela tem lá um site que está lá dentro, daquele servidor web dentro dela. E a gente sabe que só vai conseguir acessar aquele site que está fisicamente dentro da empresa. Mas, existe um problema. Vai que, por exemplo, você é um gerente ali, e você precisa acessar aquele site, só que você está viajando, você está fora, está em outro país. Pô, fisicamente, inviável, né? Ou mesmo na tua casa. Você fala, pô, estou em casa, eu quero acessar o sistema da empresa, que só pode ser acessado quando eu estou dentro da empresa, para poder criar um site, para criar um novo cadastro, um novo cliente ali dentro. Legal. Então, você fala, tem como? Aí que está o problema. Quando eu falo na intranet, tem que estar dentro da rede da empresa, ponto. Aí a banca pergunta, é possível acessar a intranet não estando fisicamente na rede da empresa, na empresa? Posso estar fisicamente fora? Sim, mas cuidado. Quando você está fisicamente fora, o acesso é virtual. Olha os termos. Posso estar fora da rede da empresa fisicamente e ainda assim estar conectado fisicamente à rede da empresa? Entre outras palavras, o que ele está dizendo para você é, posso puxar um cabo aqui, e está fora da rede da empresa? Fora do prédio da empresa? Eu posso fazer isso? Pois é, mas aí que está o problema. Você não está fora da rede da empresa. Você está na rede da empresa. Fisicamente. Então, olha o problema. É uma semântica conceitual. Você fala, puxei o cabo físico, você está na rede da empresa. Ah, mas eu não estou dentro do prédio dela, mas você está ligado na rede da empresa. Que nem eu falei, você puxou o cabo ali da tua casa, está na beira da rua, não está dentro da minha casa, mas está na rede da tua casa. Então, se você mora do lado do prédio da tua empresa, tipo aquelas empresas mais familiares, e tudo mais, é muito comum isso, você contrata a internet só para um aqui, o acesso à internet, e você puxa o cabo lá da empresa até na tua casa. Ou do vizinho até na tua casa. Pois é, você e o vizinho constituem uma única rede se você puxou o cabo da casa dele até na tua casa. Por quê? Simplesmente, você está fazendo uma conexão física. É ainda a intranet. Então, quando a prova fala, olha, eu quero estar fisicamente fora, mas eu não posso me conectar a essa intranet fisicamente, por quê? Eu moro muito longe. Esse cabo não vale a pena. É caro. É aí que está o ponto. Imagina aí, por exemplo, cair em prova do Rio de Janeiro a Brasília. Pô, vou conectar do Rio de Janeiro até Brasília. Dá para puxar um cabo? Dá. O Google tem, tá? O Google tem cabos que saem dos Estados Unidos e vão até o Chile. Você tem cabos que saem dos Estados Unidos e vão até a China. Tem cabos que vêm para o Brasil. Cabo dele, tá? Ele foi lá, comprou, pagou. Esse aqui é meu cabo, tá passando aqui, tá? No meio do mar, lá, bonitinho, lá, passando fundo no oceano. Mas é meu. Então, é um cabo. Ele puxou? É. É a intranet dele. Mas esses são casos que você nem considera na prova, tá? Por quê? São anomalias. São pouquíssimas empresas do mundo que têm essa condição. Na regra geral, é. É inviável financeiramente você fazer um cabo do Brasília ao Rio de Janeiro só para você ter a tua rede. Para você se conectar na rede da tua empresa. Você pode alugar. E aí você tem o chamado link dedicado que você contrata. Então, o cabo é de uma empresa de telefonia, normalmente o provedor de internet. E aí ele vai permitir que você passe os dados ali dentro de forma dedicada, só que você está alugando um cabo de alguém. Que é basicamente a essência do que a gente vai ver aqui, que é a VPN. Então, o que acontece? Não dá para puxar o cabo, né? Mas a gente vai fazer de conta que puxa. Então, você tem o que? A internet. A internet não é a rede que está conectada em tudo quanto é lugar. Lembra que eu falei do exemplo do link dedicado, que é o provedor de internet? Pô, ele está ligado em tudo quanto é lugar. Então, em vez de eu pegar e puxar um outro cabo para ligar daquele meu computador até dentro da empresa, porque eu quero acessar aquele conteúdo que está lá restrito ao ambiente da intranet, eu vou fazer de conta que eu vou puxar esse cabo. Como? Eu vou passar a informação por dentro do ambiente que está ali. eu vou passar a informação diretamente aqui, por dentro de todo esse contexto. Só que a gente tem que analisar o seguinte. A internet é pública e a intranet é privada. A intranet é restrita. Se eu só passar a informação aqui, bruta, do jeito que eu estou pensando, colocando para você, o cara que está ali navegando na internet, ele teria acesso a esses dados. E não é a intenção, até porque não pode, porque a intranet é privada, é restrita. Como é que a gente resolve esse problema? Simples. É criado aqui um túnel. Ou seja, eu vou esconder toda essa informação aqui. Tudo que eu estou querendo passar vai passar por dentro de um túnel que eu vou abrir por dentro da internet. Mas como assim? Simplesmente você vai criar esse túnel aqui, conectando os dois lados, usando aquele cabo. Pô, mas é o cabo? É. A informação passa pelo mesmo cabo? Sim, ela vai passar pelo mesmo cabo. Mas você vai ter que entender o seguinte, está ali, você está fisicamente ligado à internet, assim como o outro lado está fisicamente ligado à internet. Mas é por dentro desse cabo que passa informação? Sim, é como se fossem dois cabos, toda a informação passando junto. Sim, mas como é que eu vou proteger ela? É aí que está a grande pergunta. Eu vou fazer de conta que passa um cabo aqui por dentro. Por dentro do outro. só que esse cabo tem uma proteção. Esse túnel que a gente criou aqui é o nosso ponto. Esse túnel é um túnel de criptografia, que é justamente a técnica usada para proteger as informações. É a busca aqui pelo sigilo dos dados. Para que a informação que entre aqui, eu vou transformar, esconder ela, e só do outro lado vai conseguir abrir ela. E normalmente essa conexão vai ser feita com o firewall. Então, pontos que são importantes quando a gente fala em VPN? Você tem o chamado tunelamento VPN. Tunelamento VPN nada mais é do que criar esse túnel por dentro da internet. Fisicamente, você está usando o cabo que já está lá ligado à rede conectada à internet normal. Mas ela está passando ali por dentro uma camada de criptografia para esconder a informação que você está trocando. A partir desse momento, é como se esse computador aqui ele estivesse se teletransportado. É como se esse computador fisicamente tivesse literalmente ligado aqui com o cabo dentro daquela empresa. Assim, você pode acessar aquele conteúdo que você estava procurando, que você precisava acessar. Porque você faz parte dessa rede. Mas muito cuidado. A partir do momento que você faz parte dessa rede, você está submetido às regras, às restrições dessa intranet. Mesmo que fisicamente você esteja lá na tua casa. Por quê? Na tua casa, você tem acesso a tudo. Não tem da internet? Não tem restrições. Nem pode ter. O provedor de internet não pode restringir. Então, se você quiser acessar lá um conteúdo indevido, por exemplo, você da tua casa teoricamente acessa, né? Ok. Mas a partir do momento que você se conectou na VPN, olha só o rolo que acontece. Você está na tua casa conectado à internet, né? Você quer acessar um site? Pois é. A informação, a tua solicitação para acessar o site, ela vai passar para dentro da internet, por dentro desse canal aqui. Então, você quer acessar um site. O site está aqui, ó. Ah, eu tenho um site que está aqui na internet, né? Em vez de você já vir por aqui e acessar direto, na hora que você se conecta via VPN, você vai mandar a solicitação por dentro da rede na qual você está conectado. A conexão vai sair daqui, a solicitação, para acessar aquele site. Só que essa rede aqui é tradicional, se você pensar em uma rede de uma empresa, que ela vai bloquear acesso a determinados conteúdos. Então, está bloqueado. Ele vai chegar aqui e vai barrar você. e vai dizer, ó, senão você não pode acessar aquele site que você está querendo acessar e você não vai conseguir. Pô, mas eu de caso consigo. Pois é, você consegue, mas a partir do momento que você se conecta na VPN, não vai conseguir mais. Depende, né? Da regra daquela empresa. Pode conseguir, pode não conseguir. O que acontece? Primeiro, VPN não é trivial. Você precisa instalar no seu computador um cliente VPN, um aplicativo para isso. A maioria das empresas vai surgir o da Cisco. Acontece o seguinte, você tem no seu computador, no Windows, já há uma ferramenta para isso. Vai ali na ferramenta de acesso, ali na área de ações de segurança e tudo mais, central de notificações, que você tem, né? Que é chamada de central de ação, mas tudo bem. Você vai ali e clica. Você vai ver que embaixo tem vários botões. Clica ali em expandir caso esteja reduzido, só aparecendo quatro. Você vai ter vários botõezinhos. Um deles está lá, VPN. E aí, na hora que você for ali, você vai perceber que ele vai pedir para você qual que é o endereço do servidor VPN. tipicamente é o endereço do firewall no qual você quer se conectar. Ele vai pedir qual que é o seu usuário. Ele vai pedir qual que vai ser a senha para fazer a conexão. Então, ele pede vários dados. Então, primeiro, não é trivial. A empresa tem que permitir essa conexão. Então, ela tem que ir lá adicionar essa configuração. Você tem que fazer uma solicitação. A maioria das empresas não libera porque isso é uma questão de segurança. É um perigo para a empresa. ao mesmo tempo que uma forma de se fazer a coisa, ela não é muito interessante aos olhos da segurança. Então, você vai ter que pedir autorização. Na autorização, eles vão falar para você qual programa utilizar ou se dá para usar o do Windows mesmo. Eles vão dizer ali qual que é o teu usuário, qual que é a senha. Na maioria das vezes, olha o problema. Como o usuário vai ter dificuldades para isso, na prática, o usuário pede para fazer VPN, ele leva o computador para a empresa, a empresa fala, traz aqui o teu computador. Ela já configura tudo e entrega para o usuário. E aí, por isso que fica muito perigoso para quem faz uso disso na prática. Então, olha as regrinhas. Você tem lá um site dentro da empresa. E a regra é, só dá para acessar se eu estiver fisicamente dentro da empresa. Então, é um site que está na intranet. Que eu estou fora da empresa, eu tento acessar, não consigo. Mas daí vem você, professor, mas do meu computador eu consigo em casa. Então, de novo, muito provavelmente você entregou o teu computador lá para o pessoal da TI para eles arrumarem para você fazer isso. Quer ver um exemplo? Tenta pegar outro computador do teu vizinho, pega outro dispositivo e tenta acessar aquele site. Se você não conseguir, é porque justamente é um site que está na intranet e que o seu computador deve estar ali configurado para estabelecer uma VPN e para poder acessar aquele conteúdo de um modo mais específico. Porque se fosse aí justamente um outro computador e você pudesse acessar de qualquer outro equipamento, quer dizer que era um site que está lá na internet para todo mundo. Então, se é possível acessar de qualquer equipamento, está na internet. Então, é aí que está o ponto crítico. A VPN, ela traz todos os conceitos à tona numa única regra falando da ideia da internet, da intranet e estabelecendo isso num contexto mais amplo. Agora, pensa assim. Se você já tem isso fixo entre duas empresas, isso eu posso chamar de extranet. Onde que você vai oferecer o conteúdo. Só que a extranet, ela tem uma regra. Se eu falar, olha, eu estou acessando toda a intranet. Então, toda a rede A, ela vai estar conectada 100% com a rede B, quer dizer que as duas, na verdade, fazem parte da mesma intranet. Mesmo que seja via VPN, as duas fazem parte da mesma intranet. Acontece que, tradicionalmente, a VPN, ela é usada em casos de necessidade, última instância. Então, para aumentar um pouquinho a proteção, eles não vão fazer algo assim, 100%. Mas entenda o conceito. Se toda uma rede está conectada 100% com a outra, toda com toda, é a mesma rede. É a mesma intranet. Então, é só intranet. Agora, você fala, olha, essa rede A, ela consegue acessar essa parte aqui do servidor web, só esse conteúdo aqui. E aí, que está a palavra? Parte. Aí, vem a extranet. Então, a extranet é parte do conteúdo de uma intranet compartilhada com outra rede, com outra pessoa. Mas a palavra parte é de suma importância para entender a estrutura. Então, muito cuidado com o contexto. VPN é uma extranet? Na maioria das vezes, mas ela pode ser usada para fazer uma intranet única aí. Então, atenção a isso. Outro conceito de suma importância é olhar para a VPN nesse cenário. VPN é uma coisa, é você pegar o teu computador e conectar o teu computador à rede da outra empresa. Então, você conecta à outra rede. Então, é basicamente duas redes, um computador, está dentro de uma, se conectando à outra, puxando um cabo virtual até a outra rede. Isso é VPN, um computador. O acesso remoto, que é quando você fala, ah, eu vou usar o acesso remoto, o controle remoto, cuidado que o VPN pode ser dito acesso remoto à rede. Aqui, quando eu escrevo acesso remoto, acesso remoto a outro computador, ou controle remoto. Quando você fala em controle remoto, são dois computadores que vão estar aí ligados. Então, tem que ter dois computadores, sim, porque é um computador controlando o outro. É mais fácil as empresas liberarem isso para você do que liberarem uma VPN. Ou seja, é mais fácil você deixar um computador ligado dentro da empresa e você, da tua casa, controlar esse computador do que fazer uma VPN, por razões de segurança. Por quê? Se aqui, num acesso de controle remoto, você está com esse, controlando esse computador e você estiver fazendo algo indevido, a empresa vai correndo lá e arranca o teu computador tomado. mais rápido. Agora, e se essa invasão for via VPN? Da onde está partindo essa ação? Eu não consigo rastrear. Eu consigo até ver o usuário sem que está sendo usado, mas eu não consigo identificar de que local físico quem está tentando fazer esse ataque de um modo mais específico. Então, ela é muito vulnerável aí num cenário de rastreio e tudo mais. Olha o seguinte cenário. Você já ouviu falar em servidor proxy? Mais especificamente, proxy externo. Como assim, professor? Lembra aquela época lá atrás que o WhatsApp foi bloqueado? Na verdade, duas vezes, né? Foi bloqueado lá atrás pela justiça. E aí, o que a galera fazia? Ia lá, usava um aplicativinho para fazer um proxy externo para falar, eu estou usando o WhatsApp igual. não está nem aí, vocês não estão usando, eu estou usando. Por quê? Porque simplesmente era como se fosse o Brasil bloqueando o acesso ao WhatsApp. E aí, a pessoa faz o quê? Contrata um proxy externo. Na verdade, o contrato não, usava de graça. Fazer isso é fazer isso aqui. É você, da tua casa, do teu computador, conectar num servidor da rede de uma outra empresa. Agora, eu pergunto para você, por que alguém ofereceria isso gratuitamente? Para que você pudesse usar a rede dele para poder acessar um conteúdo? Pois é, algo de estranho tem aí. Então, muita gente usa o serviço de uma forma muito discriminada, sem olhar efetivamente o que está fazendo. Na hora que você fala em proxy externo, você está estabelecendo uma VPN. E a partir do momento que você faz isso, todos os seus dados estão passando por uma rede específica de alguém que está oferecendo isso de graça, torto e direito. Cuidado, preste atenção no que você está fazendo. Vamos treinar um pouquinho? Olha a nossa questão aí. A internet apresenta como característica o fato de ter os seus conteúdos disponibilizados e controlados pelo registro BR. Não! Cuidado, a internet no Brasil não é controlada. A função do registro BR é outra, é controlar o registro de domínios, ponto BR ainda. B, ser controlada, de novo, não é. A Airpanet nem existe mais. Ser restrita aos usuários de uma rede corporativa. Isso aqui é a intranet. Isso aqui é a intra, não a intranet. Ter criptografia nativa em todas as comunicações. Não, isso aqui poderia ser dito para a VPN, tá? Ela vai ser utilizada sempre por criptografia. E ser formada por diferentes redes. Sim, você viu ali a ideia de que o Google e tudo mais são redes que vão estar conectadas, oferecendo conteúdo. A ideia de conectar todo mundo é a ideia da internet. Outra, relação aos conceitos básicos referentes à internet, analisa os itens a seguir e marca alternativa, correta? O acesso ao conteúdo da internet é fechado e restrito? Não. A internet é aberto, é público, né? O que acontece, eu posso ter lá algum site que tem usuário e senha, mas eu consigo chegar e ver que aquele site existe, tá? A internet é uma rede baseada em protocolos TCP e IP? Sim. A intranet também, tanto uma quanto a outra. Isso aqui não é diferença entre elas, tá? A internet é uma rede de computadores públicos? Sim. Então, somente item 2 e 3, a alternativa correta, a alternativa 2. Então, muito cuidado com esses conceitos básicos e fundamentais sobre o universo que é a internet. Ela é uma rede, sim, a intranet também usa critérios, regras, tudo igual. O que muda é que uma é restrita, outra é aberta e aí você pode estar conectando as duas. Então, perceba que é um conceito simples, mas que tem várias análises de conteúdo que precisam ser feitas, beleza? Então, é um tópico que todo o edital traz. É de suma importância para você entender esse cenário. Bacana? Ficamos por aqui e até a próxima. e até a próxima.